No último vídeo que nós fizemos sobre a família Brown, contando que duas das esposas podem deixar o clã em breve, mencionamos a vaquinha virtual de Christine Brown. Pra quem perdeu a história, ela apareceu aí na internet pedindo 50 mil dólares urgente. Esse dinheiro seria usado pra pagar os custos médicos de uma das suas filhas, e todo mundo achou que se tratava da Isabel, pois a jovem já tem escoliose e até passou por uma cirurgia. Só que recentemente, a terceira esposa de Cody explicou que não era nada disso. E os fãs ficaram bem suspeitos ao saber os reais motivos da tal vaquinha. Agora vem entender essa história, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Christine Brown fez um apelo recente aos seus fãs pra que comprassem todos os produtinhos que ela estava vendendo no Facebook Market, pois ela precisava quitar uma dívida de 50 mil dólares referente ao tratamento de uma das suas filhas. Todo mundo ficou alvoroçado, porque isso aí devia ser responsabilidade do Cody, e pelo menos ele adora se gabar de estar na posição de sustentar suas quatro esposas. O nome de Isabel não foi mencionado, mas como eu já falei antes, os fãs tiraram logo essa conclusão, porque a menina já tem um histórico de saúde frágil, mas acredite você, a Isabel não tinha nada a ver com isso. Em outra live mais recente, Christine falou a verdade e disse que era pra pagar os custos de uma doença que teve com a pequena Truly. Quem acompanha a série com frequência vai se lembrar que algumas temporadas atrás, a menininha passou mal e foi levada às pressas pra emergência do hospital. A mãe estava suspeitando de uma gripe mais forte, mas a situação era de longe mais sério. Lá em 2014, aos três anos de idade, a Truly na verdade estava passando por insuficiência renal aguda e desidratação. E pior, ela não respondeu ao primeiro tratamento, deixando toda a sua família em total desespiro. Mas em alguns dias, as coisas começaram a melhorar e ela recebeu alta pra poder voltar pra casa. Só que lá nos Estados Unidos não tem hospital de graça, né? Então Christine Brown comemorou a saúde da filha, mas se viu com uma conta bem alta pra pagar. Segundo um fã da série, o valor teria sido de 450 mil dólares. As coisas começaram a ficar estranhas aos olhos dos fãs do programa, quando a Christine revelou que ela contou essa história pra Truly, muito recentemente, e disse que a dívida ainda estava de pé. Por que que uma mãe contaria essa parte do aqué, do dinheiro, pra uma criança de 10 anos? Não tem nada que a menina possa fazer, né não? Vamos combinar. Além disso, a terceira esposa disse que ela não tinha plano de saúde na época e foi por isso que ela ficou com essa conta tão alta. Não sei se ela fez isso de forma inocente ou se foi de propósito, porque a fanbase do programa ficou bem fula da vida com o Cody. Já que em 2014, ele separou da Mary pra poder se casar com a Robin, adotou os filhos dela, né? E eles sim tinham plano de saúde. E também tem o fato de que o programa continua fazendo temporada atrás de temporada e o contrato deles é bem alto. Então, entrou dinheiro no caixa, né? Estima-se que eles recebam aí de 25 mil a 40 mil dólares por episódio. E por mais que não seja nosso reality favorito, eles chegam a ter mais de 20 episódios por temporada. É um dinheiro embalo, né não? Dá pra pagar os custos aí da saúde da filha, né? Apesar da boa intenção de muitos, ainda tem gente lá dizendo que quem tem que pagar, né? Quem tem que arrumar esse dinheiro aí é o Cody, que ele tem que se virar e não a Christine. E lógico que a criança não tem nada a ver com isso e ela nem deveria saber que ela gerou um custo tão alto, né? Uma conta desse tamanho. Mas o que vocês acham? Tem caroço nesse angú ou a galera tá sendo maldosa mesmo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! Tchau, tchau!